Olá, como vai? Mais uma vez estamos aqui com muita alegria começando o programa Variedades aqui na TVRP, canal Dove da NET. O programa Variedades conta com o apoio da Center Comunicação Visual, onde você tem placas, faixas, banners a partir de 15 reais. A Center Comunicação Visual fica na Rua Saudanha Marinho, 933 no centro. Os telefones 3636-6962 e também 3610-4757. E também junto com a gente a Sonoarte, a arte de dormir bem, onde você encontra camas, colchões, sofás, travesseiros. A Sonoarte fica em dois endereços. Avenida Antônio de Ederixem, 305, com estacionamento próprio e loja aclimatizada. E também na Saldanha Marinho, 362 no centro, com estacionamento conveniado. É a Sonoarte, a arte de dormir bem. Bom, no programa Variedades de hoje, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é a sistemática do Conselho Tutelar. E, para falarmos sobre esse assunto, a gente trouxe aqui o nosso amigo Glauber da Silva, que é conselheiro tutelar daqui da cidade de Ribeirão Preto. Como vai, Glauber? Olá, Rosi Clare. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. O Glauber, ele trabalha no Conselho Tutelar e hoje ele vai bater um papinho aqui com a gente. Glauber, primeiramente, me explica o seguinte, qual o campo de ação do Conselho Tutelar, Glauber? Rosi Clare, o campo de atuação do Conselho Tutelar é na área de garantia de direitos da criança e adolescente. O artigo 131, do Estatuto da Criança e Adolescente, define o Conselho Tutelar como órgão permanente e autônomo, não jurisdicional. Então, o Conselho Tutelar atua na área de garantia de direitos da infância e juventude. E diz uma coisa, Glauber, o Conselho Tutelar tem um determinado poder de ação e qual seria esse poder? Na verdade, o poder de ação do Conselho Tutelar é de representar. A gente não tem um poder de mando, né? Como algumas pessoas acham, quando alguém deixa de cumprir alguma coisa, o Conselho representa a autoridade judiciária, ao Ministério Público, que tomará as medidas administrativas e penais contra esses infratores. Quais as maiores dificuldades, Glauber, encontradas no que tange ao atendimento e acompanhamento dos casos passados para o Conselho Tutelar? Olha, hoje as grandes dificuldades que o Conselho de Ribeirão encontra é o próprio diálogo com o poder público, né? Haja vista que o poder público é o maior agente violador de direitos em Ribeirão Preto, né? Seja na área da educação, seja na área da saúde, na área esportiva, né? O que se refere ao serviço social também é um grande problema para os conselhos hoje. Existe alguma dificuldade para que o Conselho Tutelar trabalhe normalmente por parte dos órgãos públicos, como a Prefeitura, Polícia, Judiciário, ou eles assessoram? Por parte da Prefeitura, hoje os conselhos têm uma estrutura que é, por lei, obrigação do Poder Público Municipal, né? Hoje os conselhos estão um pouco melhores instalados, porém falta alguns recursos materiais, né? De pessoas físicas. Por exemplo, os conselhos hoje estão sem faxineiras, em virtude dos problemas financeiros que a Prefeitura vem enfrentando. Então, também foi cortado a limpeza dos conselhos tutelares. Glauber, o conselho tutelar é respeitado pela população ou houve já casos de agressões físicas a algum conselheiro? Sim, Rosicler. Já houve, sim, no passado, agressões a conselheiro tutelar. Por um bom tempo não ocorre isso em Ribeirão Preto. Não existe, sim, um respeito muito grande pela sociedade para com o conselho tutelar, né? Até por ser um órgão que está em conjunto com a comunidade, para ajudar na garantia dos seus direitos. Glauber, em Ribeirão Preto, como funcionam os conselhos tutelares e quantos são? Em Ribeirão Preto, hoje, existem três conselhos tutelares instalados na cidade de Ribeirão Preto. Três na cidade inteira? Três na cidade toda. Porém, existe uma resolução do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que define para cada semi-habitante um conselho tutelar. Então, Ribeirão, hoje, já encontra-se abaixo do que prevê a resolução do CONANDA, né? E em cada conselho existe cinco conselheiros tutelares, que têm atuação em colegiado, ou seja, todas as decisões são tomadas em conjunto. Então, o conselheiro tutelar, ele não age de forma isolada, né? Então, a maioria dos conselheiros, ou seja, se você tem três votos, você decide a situação que vai ser tratado cada caso. Certo. Glauber, quantos conselheiros existem, bom, você falou, né, que são três... São três conselhos em Ribeirão. Três conselhos e cada um com... Então, no total, seriam 15 conselheiros tutelados. Mas você não acha que é pouco para uma cidade como Ribeirão Preto? Olha, hoje, sim, seria pouco, até por conta dos problemas que Ribeirão já enfrenta... Que tem bastante, né? ...pelo crescimento que Ribeirão tem se mostrado nesses anos, né? E as violações de direito têm aumentado. Então, hoje, existem 15 conselheiros para trabalhar numa cidade com quase 700 mil habitantes. Então, assim, hoje, a área de abrangência, por exemplo, do Conselho Tutelar 1, que é o da região central, ele é um... Esse 1 é o da... É o da rua Mariana Junqueira. Mariana Junqueira. Ele pega desde Bonfim até o Rio Pardo. A outra divisa vai com a divisa de Cravinhos. Então, é uma extensão muito longa, né? Conselho Tutelar 2, que atende a região norte, com grandes dificuldades também, até pela região geográfica que ele está instalado. O Conselho 3, que atende a região oeste e sul, que pega a região do Parque Ribeirão, Vila Virgínia, também já encontra dificuldades. Até pelos núcleos de savilamento que foi levado para aquelas regiões. Então, tem causado, sim, grandes problemas. Glauber, o Conselho Tutelar funciona 24 horas e todos os dias? Sim, Rosiclera. O Conselho Tutelar funciona na sua sede das 8 às 18 horas e o plantão rotativo entre os 3 conselhos funciona a partir das 18 horas. Então, todo dia, durante a noite, finais de semana e feriado, existe um conselheiro de plantão. Então, ou seja, o Conselho Tutelar, após as 18 horas, ele é representado por um conselheiro. Então, ele está, sim, funcionando 24 horas. Certo, ele fica lá à disposição, né? Fica à disposição. Glauber, quais são os casos mais comuns tratados pelo Conselho Tutelar? Hoje, em Ribeirão, predomina muito a violência física, né? A violência psicológica, predomina a violência sexual, né? Que ainda, em Ribeirão, sofre muito com esse problema. A gente tem regiões de prostituição infantil, né? Como Salgado Filho, Aeroporto, própria região central. Então, assim, os grandes números de atendimento dos conselhos tutelares hoje se dão em torno de violências, tanto física, sexual ou psicológica. Glauber, então me responde uma coisa. Você falou que nas ruas, né? Nesses casos, esse pessoal das ruas, esses jovens que estão na rua, como é que é, como que vocês tratam, como é que vocês abordam, né? Esses casos, enfim. Sim, Rosicler, hoje existe um programa da Prefeitura, do Serviço Social, que chama Abordagem Social. Então, criança na rua, em situação de rua, ou seja, perambulando pelas ruas, esmolando, não é diretamente o Conselho Tutelar que vai atuar. E sim o Serviço Social, que o Conselho Tutelar, embora a sociedade confunda, é um órgão que aplica a medida protetiva. Ou seja, o Conselho Tutelar vai determinar que o órgão de proteção faça esse atendimento. Então, toda vez que um munícipe vê uma criança, vê um adolescente esmolando, nessa época, Ribeirão acontece muito de ter criança nos semáforos, feiras livres, aciona a abordagem social da assistência social da Prefeitura, que irá uma equipe de profissionais, estará tomando todas as providências com relação a esses jovens, a essas crianças que estão nas ruas. E a população que, às vezes, está andando, vê, por exemplo, uma criança na rua, ela pode entrar em contato? Sim, o que a população confunda e muito é criança andando na rua. O que quer dizer criança andando na rua? Desde semáfora, como você mesmo falou. Muito ali na região da rodoviária, tem muito ali também. É, a gente tem um grande problema com a região central, né? Sim, claro. Região da Fiuza. E aí a gente tem a questão da periferia. Então, quando a população vê criança na rua, entende-se que tem que acionar o conselho tutelar. Porém, a criança tem direito de ir e vir. Aí, porque ele é da periferia, ele não pode ficar na rua. Mas se é um menino com a mesma idade, que não seja da periferia, ele pode estar na rua. Então, isso que a população precisa observar. É um transiúndio, não se sabe, né? Então, assim, se tem violação de direito, isso vai ser verificado pelos conselhos tutelares, vai ser verificado pelo próprio Serviço de Abordagem Social da Prefeitura, que tem atuado também nessa questão. Então, a gente vai dar uma pequena pausa, rapidinha, mas já já que a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o nosso programa Variedades. Hoje, a gente está falando da sistemática do conselho tutelar. Estamos aqui com o Glauber da Silva, que está nos falando sobre o trabalho que eles fazem, tudo, no conselho tutelar. Enfim, aqui na cidade de Ribeirão Preto, eu quero agradecer ao Paulo, lá da Center Comunicação Visual, que está aqui junto com a gente, a Center Comunicação Visual, que fica na Saldanha Marinho, 933, no centro. E também o Vitor e o Daniel, lá da Sonoarte, a Sonoarte, que fica na Antônio de Ederixen, 305, e também na Saldanha Marinho, 362. Então, vamos continuando aqui. Glauber, Glauber, como as pessoas podem entrar em contato com o conselho tutelar? Glauber. Hoje, existem os meios de comunicação do conselho, através do 0800, cada conselho tutelar tem um telefone de contato durante o dia. Hoje, o conselho tutelar 1, ele atende pelo 0800 7717 210, o conselho 2, 0800 7717 220, e o conselho 3, 0800 7717 230. Glauber, eu gostaria que você repetisse novamente, para que as pessoas que estão nos assistindo, possam dar até o tempo deles anotarem, porque é muito importante saber esses telefones. Sim, o conselho tutelar 1, atende pelo 0800 7717 210, o conselho tutelar 2, 0800 7717 220, e o conselho tutelar 3, no 0800 7717 230. Temos também o telefone da prefeitura, que atende pelo falha assistência, 0800 7730 161. 0800 7730 161. Isso. Você estava falando que são três conselhos, né? Bom, o 1, qual seria? E abrange qual o espaço? Sim, Rosiclaire, o conselho tutelar 1, ele está instalado na região central. Ele atende a região leste de Ribeirão Preto, a região sul, parte dela, nós vivemos com o conselho 3, a região norte, né? E a maioria da região leste toda. Então, o conselho tutelar 1, ele é o que tem a maior abrangência. É o que fica na Mariana Junqueira. É o que fica na Mariana Junqueira, 1019, né? Aqui pertinho da delegacia de polícia. Certo. E o 2? O conselho tutelar 2 está instalado lá na rua Rio de Janeiro, número 167, lá nos Campos Elísio, tendo como ponto de referência a escola Tomás Alberto, né? O conselho 3 está instalado lá na Avenida Pio 12, número 1015, na Vila Virgínia. Ponto de referência é o CMEI 4, lá da Vila Virgínia. Tudo bem. Ô, Glauber, quais são os pré-requisitos para se ser um conselheiro tutelar? É, hoje o que a lei prevê e o próprio estatuto é que seja maior de 21 anos, então o mínimo tem que ter 21 anos, né? É, residir no município, é, ter experiência comprovada na área da infância e juventude de pelo menos 2 anos de atuação, né? E o que conta muito, idoneidade moral. Então, o conselheiro, para ser eleito conselheiro, ele tem que ter esses pré-requisitos. E hoje, na legislação municipal, acrescentou a questão da escolaridade. Então, hoje também precisa ter o ensino médio, pelo menos. Pelo menos o ensino médio. A função é remunerada? Sim, a função é remunerada. Hoje, no município de Ribeirão Preto, o salário de conselheiro, ele está na casa de 3 mil reais. E o conselheiro pode ter uma outra atividade paralela ou não? Olha, Rosiclera, a legislação municipal não proíbe, né? Certo. Porém, é uma função de exclusividade. Então, não é sabedo... E muito trabalho também, né? Sim, então não é aconselhável que o conselheiro tenha outras funções. Por quê? Uma vez que nós somos conselheiros 24 horas, ainda que ele tenha uma função fora do conselho, que não tenha nada a ver com a atuação dele enquanto conselheiro, vai acabar interferindo. Então, hoje, eu não aconselho que quem queira ser conselheiro pense em ser conselheiro e ter uma outra função. Tá certo. Qual o tempo de gestão, Glauber, de um conselheiro tutelar? Hoje, em Ribeirão Preto, de forma geral, os conselhos têm um mandato de 3 anos. Porém, em 2012, houve uma alteração no estatuto, né? Uma lei federal que ampliou para 4 anos. Então, este mandato atual ainda é de 3 anos e o ano que vem será feita uma eleição que passará a ser uma eleição nacional. Então, a partir de 2015, a eleição dos conselhos tutelares do Brasil inteiro vai ocorrer numa única data. Ou seja, as eleições passarão a ser unificadas. Pra quê? Pra que tenha maior controle dos conselhos instalados no Brasil. Então, o governo federal tem feito uma política de fortalecimento da rede de garantia de direitos, né? O qual o conselho tutelar está inserido. E, pra isso, essa abertura de eleições em ano único, né? Sempre pós a eleição presidencial, né? Então, seja todos os anos ímpares, é a eleição do conselho tutelar. Mas você falou que vai ser o ano que vem, né? E, no caso aí, as pessoas pra votarem, elas não são obrigadas a votar, né? Como é que vocês conversam com as pessoas, abordam as pessoas sobre a necessidade de votar, de ir lá e votar no conselheiro tutelar? Rosiclera, hoje isso é uma das grandes dificuldades ainda que os conselhos tutelares enfrentam, né? É um modelo do processo eleitoral. Por não ser um processo obrigatório, né? Torna-se uma eleição mais de amigo mesmo, né? De atuação da pessoa na comunidade, a pessoa, dependendo do segmento que ela está inserida dentro da sociedade, isso vai fazer com que ela consiga conscientizar essas pessoas a darem um voto de confiança, né? Pra que ela seja eleita conselheira tutelar, ou conselheiro tutelar, né? Pra ter uma atuação. Então, a não obrigatoriedade, ela dificulta muito, né? Talvez com o processo unificado, a partir do ano que vem, isso venha a facilitar até pela forma que será divulgado as eleições dos conselhos tutelares, que hoje também não são divulgadas. Então, hoje, poucas pessoas sabem se quer que existe conselho tutelar. Mas aí vem uma pergunta aqui que me apareceu agora. Por exemplo, então, o trabalho de vocês teria que ser mais divulgado, você concorda comigo? Porque, pra que as pessoas soubessem também sobre esse trabalho, pra poder também votar, porque muita gente, que nem você mesmo falou, nem sabe que existe conselho tutelar. Aí vem outra grande dificuldade. Não há interesse do próprio poder público em divulgar o conselho tutelar. Por quê? O conselho tutelar, ele é o fiscal da lei, né? E hoje, por exemplo, em Ribeirão, que nós temos como grande agente violador o poder público, não é interessante que se divulgue o conselho tutelar, a sua função, o que faz, né? Porque isso provocaria inúmeras ações contra o próprio poder público, visto que os conselhos tutelares são autônomos, né? Então, independente de ser o poder público ou ser uma família, as ações que os conselhos podem tomar são as mesmas. É, complicado. Já houve algum caso de exoneração de algum conselheiro tutelar? É, na bem da verdade, não é exoneração porque é processo eleitoral, né? E sim, os mandatos são cassados. Entendo. Mas já houve, sim, em Ribeirão Preto, alguns casos de conselheiro ser cassado, né? Por problemas diversos. Nesse atual mandato, não teve nenhum conselheiro cassado, né? Então, os 15 que foram eleitos em 2012, continuam até o presente momento. Em sua opinião, Glauber, o que deveria ser feito pelo governo para melhorar o trabalho de vocês? Olha, hoje a questão estrutural dos conselhos... Primeira coisa, divulgação, né? É, seria divulgar a imagem do conselho tutelar, né? Concordo. A estrutura física do espaço, hoje o poder público até consegue dar o mínimo que a gente necessita, né? Porém, falta material, falta divulgação. Hoje, os conselhos tutelares têm atuado em algumas escolas com palestra, porém, você não tem um material de divulgação. O que faz o conselheiro? Qual a área de atuação do conselheiro? Né? Telefones de contato. Pouco se tem informação de quais são os meios de contato para com os conselhos tutelares, né? O que dificulta muito. Então, talvez, o poder público, na legislação que a gente acabou de aprovar, que a prefeita acabou de aprovar dos conselhos tutelares, regulamentando a própria lei federal, prevê que o site da prefeitura divulgue, inclusive, as escalas de plantões dos conselhos tutelares. Porém, vai fazer dois anos que a lei foi aprovada, no entanto, até hoje, não consta no site, não consta o número de contatos, né? Então, assim, tem essa grande dificuldade. E o que você acha mais gratificante no seu trabalho, Glauber? Olha, Rosicler, ser conselheiro é uma paixão. Eu estou no meu segundo mandato, né? Fiquei três anos fora e retornei agora nessa gestão. E o que eu posso te dizer é que, para ser conselheiro, você tem que ser militante da área da infância. Não adianta você querer ser conselheiro porque você vai ganhar bem, porque você vai estar empregado por um período. Tem que fazer por amor, né? Fazer por amor. É lógico que, hoje, principalmente com o salário, que para alguns ele acaba sendo um valor alto, né? Então, acaba sendo um chamariz para que as pessoas venham a querer se candidatar a conselheiro tutelar. Certo, bom, é uma pena, mas nós chegamos ao final do nosso programa Variedade. Eu quero agradecer aqui ao Glauber, que esteve aqui com a gente. Glauber, muito obrigada, tá? Inclusive, desde já, eu já quero convidá-lo para outras vezes, porque eu acho, assim, é um assunto realmente muito extenso. A gente podia falar muito mais, né? E, como a gente estava conversando aqui, precisa também divulgar mais o trabalho de vocês. Sim, Clare, é um prazer estar falando em nome dos conselhos tutelários de Ribeirão Preto, né? É uma oportunidade que, infelizmente, poucos meios de comunicação nos dá, né? E é uma oportunidade que foi muito bem vista por todos os 15 conselheiros. Quero agradecer à TVRP, ao seu programa, pela oportunidade aos conselhos tutelares. Bom, a gente está indo embora. O meu muito obrigado a você que ficou aqui junto com a gente. Espero que tenha gostado. E você já sabe, quer entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail para a variedade rosecler.tvrp9.com Quero agradecer ao Paulo da Center de Comunicação Visual que está aqui com a gente e também ao Daniel e ao Vitor da Sonoarte. O meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. O meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. O meu muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.